Sejam bem-vindos a mais uma parte da campanha do Borremond aqui no canal do Zang Então na última parte a gente pegou aqui a cidade de Marimburgo Que salvou a gente de ficar com a economia negativa, né E aqui eu recrutei outro senhor que ele tem o nome de Aurelio Eu vou fazer o vídeo da história dele ainda, mas pra quem quiser ver a história dele tá na parte 2 Foi enviada pelo Felipe É só olhar nos comentários Então a gente já tem que ver a rebelião de Péres Verdes, né Não tem muito o que fazer além de esperar eles atacar Quanto você vai comprar de mim em Marimburgo ou... Nordland? Preciso melhorar minha relação com você pra poder comprar essa cidade aqui Né? Preciso ter 50 pelo menos Nossa essas tropas que tal... não quer ainda O coronel, bora que fazer acordo comigo Um pacto de inagressão Um pacto de inagressão Não quer Minha relação tá piorando com eles que eu tô violando as fronteiras Eu tenho medo deles declararem guerra em mim alguma hora Eu tava pensando em voltar com o Borremond né Mas acho que não vai dar muito bom se eu fizer isso Por que eu não posso recrutar ninguém daqui? Por que eu não posso recrutar ninguém daqui? Por que eu não posso recrutar ninguém daqui? Ah, eu não tenho dinheiro A situação tá tensa até pra isso Mas esse aqui tem anti-grandes Tem grandes aqui no exército deles 1,027 de defesa corpo a corpo Vou pegar 2 desses aqui Com poneses aqui Só pra ajudar a gente a defender aí Bom, antes de eu continuar a história da Breton Que eu tava lendo pra vocês Eu vou parar de ler as histórias Entre os loads, gente, porque Eu tava reparando, parece que o áudio Tá bugando, né, o áudio da minha fala Por causa do carregamento Do mapa, né Então, às vezes eu tô no meio de uma frase, aí dá um micro corte Aí meio que perde o sentido da frase inteira Então eu vou parar de falar No meio do load a história Vamos continuar falando só no encerramento de turno mesmo Então, como eu disse, a gente vai falar sobre A unificação da Bretonha do ano de Na manhã seguinte ao seu encontro Com a Senhora do Lago e sua primeira grande vitória Sobre os Pereverdes, o duque Gilles de Bastoni Liderou seu exército contra os hordes Que cercavam o ducado de Bordelot Os três companheiros do grau fizeram Tanto o massacre quanto o resto de seu exército Combinado, e as hordas de Pereverdes Foram empurradas para o oceano Vendo um meio de retomar suas terras Dos Pereverdes, Lorde Marcos de Bordelot E o Lorde Fredemond de Aquitane Se juntaram a Gilles e seu crescente exército de cavaleiros Após a festa da vitória A Senhora do Lago apareceu na câmara privada Onde os Lordes estavam reunidos Onde ela concedeu a Marcos e Fredemond O Santo Graal E assim se tornou o quarto e quinto companheiros do Graal Marcos que transformou aquela câmara Dentro do seu castelo na primeira capela do Graal Um local ainda de santidade Incomparável hoje Quando os companheiros foram para o sul do Cado de Brione Encontraram o caminho bloqueado Por exército de um orque inchado Chamado Chefe de Guerra Broktar O Lorde Fredemond Convocou um grande bando de falcões Que atingiu do céu As feras voadoras Do exército dos orques Com a fera voadora morta Os companheiros do Graal Soaram a carga E abriram o caminho Contra com o coração do exército inimigo Onde o Lorde Landuin Derrubou o guerreiro Com sua própria espada Peraí que está acabando o turno O rebelião vai atacar a gente É o que significa Que não deu para terminar de recrutar meus camponeses E aí eles fazendo o cerco Também não ajuda muito a minha Economia Tá com o que eu tenho aqui Acho que dá para bater tranquilo Nessa galera que está aqui Então eu vou lutar Para não ficar perdendo meu dinheiro Enquanto isso Vamos lá Primeira batalha do Aurelio Contra os orques Beleza Nosso reforço vai nascer aqui de trás Eu tenho que esperar eles chegar Porque não vai dar para vencer o exército aqui sozinho Primeiro vamos dar uma olhada Nosso herói aqui Enquanto o exército chega Então está aqui Ele Seu escudinho Escudo de bordelou Que é estranho Já estou jogando com bastone Mas o símbolo aqui é de bordelou No escudo Eles provavelmente vão vir para cima Esses peregrinos aqui Esses peregrinos aqui vão ajudar bastante para brigar com esses rapazes aí Porque se fosse só as unidades que tem aqui A gente está ferrado Vamos lá galera Faz formação aí Esse tem uma catapulta Então dá para ficar moscada aqui Tudo bem que ela vai demorar para chegar Mas eu tenho aquela cavalaria Pegar ela Tem mais um grupo de arqueiro ainda Eu vou para cima Só esperando a galera arrumar a formação à direita aqui Que está uma bagunça ainda Está todo mundo aqui Grupo 1 Vamos para frente Está dois arqueiros Minendo aqueles arqueiros lobeiros ali Senão eles vão matar minha cavalaria Isso a gente não pode deixar Eu não vou alcançar eles nunca Então eu vou dar a volta para o outro lado Ajuda aqui atirando neles Vamos peregrinos Vamos mostrar para que vocês vieram Espera aí Slow motion Lavei a imagem em área Vocês aqui podem atirar na carrua Orque selvagem Vocês vem só auxiliar aqui A pegar essa galera Orque selvagem vai ser um probleminha De matar aqui Vai estar de boa A gente consegue O general deles aqui Não é o meu O deles está sei lá onde Você pode correr com tudo Para pegar o lança pedras deles Sem querer estamos lutando Do lado de uma casinha A galera que mora aqui Deve estar assustadíssima Eu vou ajudar que vocês jogam com seu vice Aqui que os bichos são chatos Eu vou vir aqui atrapalhar um pouco Esse xamã Para ele parar de soltar a imagem um pouco Que é uma imagem em área Que agora seria mortal para a gente E com certeza ele vai soltar Mas a gente vai sobreviver Ainda não botou os lobos para correr ali Vai mandar uma imagem em área Aurelio vem pegar o mago deles aqui Meus fidalguinhos correram Voltaram Voltaram Vai lá Tenda investida de novo Voltaram 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 Os fidalguinhos aqui serão essenciais 16, 13, 12, 9, 8, sumiu Vamos pegar os rapazes, os arqueiros ele pode deixar Super tranquilo de matar O horário vai ficar ganhando XP com essa habilião Mas está acabando o evento já Nossa ordem pública vai dar uma estabilizada E a gente pode ficar tranquilo O problema mesmo é sempre no começo Ainda mais quando a nossa renda está negativa Tem um grupo bem grande de goblins da noite fugindo ali Deixa eu ver se conseguiu pegar eles Esse rapaz aqui já era Quase né, mas Eu vou matar bastante Acelera mais Essa está meio perto da linha Acho que não vai dar para pegar Vai 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 A cavalaria pelo menos uns 10 Só para falar que perseguiu Pega Pega Pegou Ah Ah Deu para matar mais de 40 Já está ótimo Aí sim Meus fidalguinhos O que tem aqui O que tem aqui Rapaz fugindo Ah tá bom Se bem que não adianta nada Se bem que não adianta nada Ele tinha que estar em guerra com algum inimigo Para poder usar a coordenação de guerra Um leve travado para variar para abrir o menu Ahn Vamos colocar liderança E patrulha em marcha Aí sozinho não vai conseguir bater em tudo isso aqui né Obviamente Voltamos a tentar pegar dois camponeses aqui Só dá para pegar um na real sem estourar a economia A reposição está bem complicada aqui Só queria pegar essas tropas com a coroninha aqui Porque eu queria voltar lá com o Borremond e bater neles Mas Fica difícil Os dois juntos também não vai Ai Eu sou amigo da Bretonha inteira Menos de Korone Porque eles decidiram pegar a única cidade que Me atrapalhou tudo aqui Ai ai Esses orcas aqui eu estou quase pensando em bater neles Só para dar o resto da província para os meus aliados Isso aqui é essa guarnição velho Como é que eu vou bater nessa galera Eu ia precisar enfrentar eles em campo aberto e olhe lá ainda Eu ia precisar enfrentar eles em campo aberto e olhe lá ainda Tá difícil situação para bastone meus queridos Deixa eu ver se consigo fazer mais alianças aqui com os outros ducados Aqui Tra saiba com os outros Porque fazer amizade com os outros vai ajudar A fazer Korone gostar mais de mim Quentinhos Ele falou YES! Turgovan... Não quero ser meu amigo, tudo bem Faço turno Então depois da carga lá, o Lorde Landuin derrubou o guerreiro com sua própria espada Com a vitória alcançada, os companheiros apressaram seus exércitos em direção à capital sitiada de Brione Quando chegaram ao destino, encontraram o castelo sitiada por uma horda de guerreiros de pele verde Os cavaleiros... opa Acabei de pedir a defesa, eles pediram militar agora Quando chegaram ao destino, encontraram o castelo sitiada por uma horda de guerreiros pele verde Os cavaleiros atravessaram os sitiantes desavisados da retaguarda Destruindo sua determinação e quebrando o cerco O Lorde Balduin de Brione partiu com seus cavaleiros e encontrou giles no meio do exército dos orques Ao apertar os antebraços como irmãos, a Senhora do Lago apareceu e deu a Balduin uma bebida de Santo Graal Tornando-se assim o sexto companheiro do Graal Embora os cavaleiros estivessem em desvantagem de 300 para 1, os cavaleiros do Graal ainda conseguiam expulsá-los do campo de batalha Incentivado pela visão da dama, o exército atravessou o rio Brienne e partiu para o leste através do ducado destruído de Carcassone Em direção ao ducado sitiado de Queneles Enquanto cavalgavam, o Lorde Lambarde de Carcassone subiu ao estandarte entre o Enquanto e Queneles Após sua chegada, eles descobriram que a floresta de Loren estava em chamas, agredida por outro exército de guerreiros orquicos Agora que eles estão indo para a coroner, eu espero que o Luen saia da cidade Para que eu consiga Pegar a cidade deles com uma rebelião, sei lá Tá, Mortos Vios, o que vocês querem da minha província, velho? Alguns cavaleiros tinham medo de se aventurar em direção à floresta em chamas, por medo da temida fada feiticeira Que fez da floresta sua casa, sem medo, Gilles insistiu, e ao entrar na floresta, os cavaleiros foram atacados pelos orques No calor da batalha, a encantadora fada, ou a fada feiticeira, surgiu das sombras e emprestou sua ajuda para os cavaleiros Com as próprias árvores da floresta se levantando para encontrar os invasores pele-verdes Com o prosseguimento da batalha, os cavaleiros foram recebidos com o exército de Rademond e Opuro, senhor de Queneles E com os últimos orques mortos, a senhora abençoou tanto Rademond quanto Lambarde por sua bravura Tornando-se assim o sétimo e oitavo companheiro do Graal Aí os orques vão atacar de novo Não, eles só lhe batem em Mucilón E perderam o exército Tá, recrutei aqui Só sobrou um necromante aqui, o que que é essa outra unidade será? Será que é um cavaleiro de sangue? Se desse pra eu ver aqui, eu até atacava ele, já que ele está em marcha E aí o bastone, o bastone não O coronel está de muito sacanagem comigo Então vai ter rebelião lá, o evento dos perversos passou, então acho que a ordem pública agora vai ficar instável Mais ou menos, assim que passar essa corrupção de vampiros aí, né? Por que que está aumentando a corrupção do vampiro? É, não tem porquê Tá, eu acho que vocês tem Goblins das Montanhas, seria um probleminha É, mas daria para eu atacar eles aqui agora Só que até eu construir as artilharias, eles iriam me atacar com esse exército aqui também Aqui não tem nenhum tesouro que eu possa pegar que seja perto, né? Tem esse aqui Ilha Misteriosa Ah, tem um aqui, ó, Ilha Misteriosa, vamos ver o que que ele dá Qualquer coisa já ajuda O sangrento em ponto vermelho, durante suas empreitadas em alto mar, o seu exército foi amaldiçoado, perdendo a sanidade em um frenesi sanguinário Frenesi para o exército inteiro, será? Dez turnos Vamos ver o que que aquele ali em cima dá Mesmo com o Maremburgo, a renda aqui continua horrível É, aparentemente o exército inteiro está com frenesi agora O que é muito bom, já que a nossa plantaria não era as melhores, frenesi vai ajudar bastante eles Deixando eles imunes à psicologia Deixa eu só ver aqui se a corronia vai voltar para a cidade deles Bom, enquanto isso Tá de muita sacanagem, né velho? Apareceu certinho a oportunidade, mas era ou eu destruir o Henrique ou eu pegar a Gizorelx E perder meu exército, então não dá para escolher Enquanto uma horda de gomes da tribo da cabeça destruída saqueou as ruas da cidade Lord Agilgar de Parravon, montado em Glorfinial Seu fiel Pegasus tomou os céus e ajudou Gilles a retomar a cidade Indo mais a Noroeste Os companheiros ao lado de Lord Agilgar Vieram em auxílio do ducado de Montfort Cercado Gilles ordenou a investida contra os invasores dos Peliverdes Mas foi atingido por uma balista de uma das Máquinas de Guerra Greenskin Peliverdes Seus companheiros se reuniram em torno dele e abriram O caminho para a cidade, onde foram recebidos pelo Lord Martrude de Montfort Enquanto Lord Agilgar e Martrude observavam o corpo de Gilles E a Senhora do Lago apareceu diante deles E curou Gilles e seus ferimentos Por sua dedicação a Gilles A senhora abençoou Lord Agilgar e Martrude Em tornar-se o nono e décimo companheiros do Graal Erguindo-se da sua cama doente Gilles liderou a acusação Que quebrou o exército Periverdes Melhorou aqui a contribuição de Vassalos Que não aumenta muito, mas já ajuda Próximo aqui vai a Heráltica de Artoar Que também vai aumentar um pouco mais a contribuição de Vassalos Os Orcs acho que estão fazendo circo Vamos vir aqui pegar o tesouro Eu vou ler agora Coisas muito estranhas Neste local um antigo altar em homenagem a um deus esquecido É um lugar repleto de poder Quando seus seguidores se aproximam Runas furiosas começam a brilhar sobre o altar Um sinal que serve de alerta Decida para dar uma voz profunda Agressão, clarividência Vamos pegar a agressão Benção de Matlan Resistência física mais 25% Suas explorações Suas explorações em alto mar culminaram em bênçãos dos senhores das profundezas Suas tropas receberão proteção contra o mal Enquanto estiverem nas graças dos deus élficos Agora é muito bom Porque como a gente tem a benção da dama Que é essa aqui Aqui a benção da dama A gente ganha 20 resistência física Enquanto a gente não recuar nenhuma batalha Aí a gente tem frenesi Para todo o exército Agora a gente tem esse aqui Que dá resistência física mais 25% Ou seja, temos 45% de resistência física para as nossas unidades Não aparece aqui, né? Mas a gente tá com esse bônus aí Acho que temos o suficiente Para brigar aqui com Com os orcs agora Montfort Vou ter que gastar mais um pouquinho para melhorar a renda Então lá se vai o dinheiro Os orcs estão aqui ainda com o exército deles Se o coroner aceitasse os meus acordos Eu ajudava, né? Mas ficou difícil Tá, parou de descer pelo menos Porque eu parei de violar as fronteiras dele Eu só não voltei para minha capital ainda Porque eu não posso ficar pisando na Na terra deles quando eu não tivesse essas tropas Ai ai, coroner Só tá casando minha campanha Atributo fiel Aurelio Beringer A dama sorri para aqueles que dividem Igualmente seu tempo entre a capela e o campo de guerra Obediram ao passar múltiplos turnos Em um povoado com a capela Aumentou a liderança, o cavaleirismo E a imaculada da província local Com os pele verdes recuando Gilles ordenou um contra-ataque E mergulhou fundo Nas casas cavernosas dos reis goblins Iluminados pela luz sagrada dos companheiros do graal Os lords do Breton Massacraram os reis goblins E romperam a unidade que mantinha Suas tribos rebeldes juntas Tá, coroner tinha outro exército lá atrás Por isso que eles não recuaram Opa! Agora sim, Lua Isso, abandona a cidade aí Pelo amor, velho Espero que você não tenha botado uma guarnição aí Pra eu pegar ela pra mim Com o objetivo alcançado eles lutaram de volta Na superfície coberta com o sangue negro de seus inimigos Agora com 10 dos lords bretones Seguindo seu estandarte Gilles virou para o oeste Para enfrentar os pele verdes Que saqueavam o Ducado de Gizorelx Juntando forças com o duque Baren de Gizorelx Gilles enfrentou uma horda que continha Muitos dos xamãs mais mortíferos dos orques Que transformaram sua terrível magia Sobre os bretanes Protegidos pelas bênçãos da dama Os cavaleiros e companheiros do graal Avançaram ilesos através do trubilhão mágico E atingiram a horda inimiga com grande força Quebrando sua determinação O exército continuou ao oeste No Ducado de Mussilon Outra hora a terra mais bonita E mais bela do povo bretão Agora desperdiçados e queimando Os cavaleiros atravessaram o terreno baldio E encontraram o duque Folgar de Artois Dentro da cidade de Mussilon O duque Folgar disse aos cavaleiros Que um exército de homensfera E guerreiros mortos-vivos Marcharia sobre a cidade em questão de horas E assim os cavaleiros assumiram As defesas da cidade E permaneceram resolutos Vai acabar o turno Tá, uma pena agora Porque eles não tem um exército E seria a hora perfeita para atacar Mas de boa Vamos entrar aqui em Marimburgo Eles perderam o exército inteiro Então eles não vão conseguir Montar um tão grande quanto aquele a tempo Fica até mais fácil de eu atacar aqui O problema é que é um xamã né O xamã na muralha vai ser triste Bom, tem um cara em margem do lado da minha cidade aqui né De Mussilon Não vou deixar ele ficar impune Brincando aqui Vamos matar esse Florian aqui Ícone da maldição de ferro Esse item encantado feito com a bala de canhão Que matou o famigerado necromante Gabriel do Morte Confere ao portador vantagens contra os projéteis das máquinas de guerra Ok Tá, mais um ponto Vamos colocar Eu queria uma coisa que melhorasse só a infantaria Aumenta a dimensão da hora de liderança Bônus de vestida Não, adoradores do graal Pega esse aqui na real Até corpo a corpo E... Deixa eu ver o que mais Entendimento básico É interessante também Vamos pegar esse aqui Acho que Mussilon não vai querer vir brigar com a gente aqui né Em todo caso estamos em ganhar com Mussilon agora Vamos ver aí se... Os duques participam da guerra também Todo mundo pra cima do duque vermelho Todo mundo pra cima do duque vermelho, gente Sei que vocês não gostam muito de brigar com ele Mas é necessário Mas se puder secundar mais umas unidades aqui Ajudar bastante no cerco também Eu poderia sim Eu poderia sim passar ele pro outro lado aqui Mas eu ia revelar a fronteira de novo dos caras aqui Mano, eu só aceito o pacto, velho Ele não botou guarnição aqui ainda Então qualquer rebelião que der vai... Pegar a cidade Tô torcendo aqui Já passei sei lá quantos turnos só esperando isso Daqui a pouco chega o caos e eu tô aqui me ferrando Os companheiros do Graal pegaram um campeão negro do exército Com a batalha terminada Quando o duque de Landuin derrubou o feiticeiro que estava controlando os guerres mortos vivos Destruindo quase metade do exército inimigo Forçando os homens bestas a se retirarem Os companheiros do Graal perseguiram os exércitos de homens feras em fuga Quando o duque Beren e o duque Folgar voltaram Eles brilhavam com a luz da dama Tornando-se agora o décimo primeiro e décimo segundo Graal companheiro Os senhores vitoriosos viraram para o norte Cavalgando para a floresta de Arden Até chegarem à cidade portuária de Languille Lá eles encontraram a grande cidade sitiada por um exército de saqueadores dos Norska E guerreiros do caos Atacando tanto da terra quanto do mar O duque Corduin de Languille abriu caminho entre os sitiantes E encontrou-se com o duque Gilles Por fim, Lorde Marcos de Bordelot desafiou o líder dos nórdicos Os Vengar dos Skellinges Para um único combate Com as condições que as forças do perdedor retirariam Orgulhoso demais para recusar O guerreiro gigante encontrou Marcos em uma toa do farol E lutou até o dia seguinte Ao amanhecer, Lorde Marcos encontrou forças renovadas E derrubou o chefe nórdico Uma raça selvagem mais honrada de guerreiros Os nórdicos mantiveram suas palavras e retornaram seus navios e voltaram para casa Depois de uma noite de descanso, os companheiros do Graal cavalgaram para o leste Onde se encontraram com o duque Carleonde de Corronê Lá o duque se juntou aos exércitos de Gilles E lutou contra uma horda de orques no rio Sanés Com a ajuda dos exércitos combinados Os cavaleiros empurraram as peles Empurraram as peles de volta Derrotaram-nas e tornaram as águas do rio Negros de sangue Com a vitória alcançada, os cavaleiros cavalgaram com pressa para a cidade de Corronê Espera que está acabando o turno E agora tem que estar batendo os orques lá, né? Vamos ver, eles não querem lutar em campo aberto Alguém bateu ali em Corronê, eu acho, hein? Ou foi uma rebelião só? Espero que tenha sido só uma rebelião Tá, vamos declarar guerra nesses caras aqui Será uma batalha bem difícil Ou não? Vamos colocar essa aqui Será que eu quero lutar isso aqui? Vocês tem muralhas? Acho que não, né? Não Mas vou dispensar essa batalha, tá bom? Já que está tão fácil assim Só para eu poder entregar logo essa cidade aqui para os anões Cruzada A dama chama por mim Preciso respondê-la Obtiro outro cavalo de batalhas longe da capital Cavaleirismo mais 10 Alcanço de movimento mais 10 Desgaste menos 20 Por qualquer tipo de desgaste Audaz Esse indivíduo não é covarde Eu vou ver-se fisicamente nos combates durante as batalhas Bom, meu queridíssimo rei Eu bati aqui nos orques que você odiava Então espero que eu ganhe um reconhecimento por isso E que você finalmente aceite meus tratados Ahn Guerreiro do Estemido Borremond foi um dos poucos duques a cavagar pessoalmente em auxílio do Império contra a tempestade do caos E está sempre à procura de inimigos dignos Vamos pegar esse aqui Pra Maga Vamos pegar Ressurreição agora Tá, eu não vou ficar com as construções aqui Eu vou entregar para os anões Grungzint O nome da província Agora eles tem a província inteira para eles aí Faça um bom uso Maremburgo Vou melhorar você Você é uma das cidades mais importantes Eu acho que eu só ganhei fácil aquela batalha Por causa do tanto de bônus que eu estou aqui de batalha né Mas eu já lutei com muito orc Eu quero inimigos diferentes Se for para lutar com orc eu quero brigar com o senhor bom Vai ter muita batalha com orc ainda Quando eu finalmente consegui iniciar nossas cruzadas Mas por enquanto está meio difícil Reunindo-se em Corunei os cavaleiros ouviram notícias de uma enorme multidão de bestas, trolls e criaturas sem nome do caos que saiam da floresta de Arden Enquanto se preparavam para a batalha final Mensageiros trouxeram notícias de um exército de guerreiros verdes, o maior que já tinham visto, saindo da região montanhosa conhecida como as Irmãs Pálidas Pior ainda Quando os cavaleiros se reuniram do lado de fora das morais da cidade, um exército de Skaven levantou-se das redes de esgoto e saqueou as ruas da cidade Quando os lords se aconselharam antes da luta, a Senhora do Lago juntou-se a seus números Lá ela teve Lorde Corduin e Carleondi Bebeiro do Santo Graal Sendo assim o último e o último 13º e 14º membros dos companheiros do Graal Então ela abençoou o exército inteiro e pediu-lhes para que lutassem em seu nome Com uma ferocidade não vista pelo seu povo durante séculos, os cavaleiros de todo o povo bretão lutaram contra três exércitos que os atacaram A batalha durou semanas e semanas, quando as criaturas sujas continuaram a derramar-se de seus colvis Como uma amareta impestuosa e romper com os exércitos dos bretões contra um penhasco Quando finalmente os sons da batalha ficaram em silêncio, as planícies de Coronet estavam imundadas pelo sangue dos mortos Essa foi a maior vitória alcançada pelo povo bretão E a batalha finalmente sinalizou o fim dos combates e o nascimento de um novo reino Na próxima parte eu vou falar sobre a fundação do reino, mas por enquanto a gente vai focar agora na gameplay Então vamos lá, acelerar aqui Ai ai, se eu tivesse minha cidade de Zorelx ali estava tudo tão bem Vamos fingir que por motivos... Opa, vocês estão em guerra comigo? Não né? Não estava Você está em marcha e vem pisar nas minhas províncias bretonianas, meu querido? Você está em guerra com meu rei? Mas nunca que você vai sair livre daqui Essa eu vou lutar gente, porque com o North eu não briguei ainda Quero chutar umas bundas de Nortenhos Ok, vamos tentar pegar mais magia aqui, sempre bom Bom, o exército deles está em marcha, o que significa que eles já estão cansados, não deu para pegar Agora a pergunta que eu faço é, os cavaleiros do grau já eram fortes O quão forte é um cavaleiro do grau com 45% de resistência física, mais 35% que ele já tem e frenesi? Fica ai meu questionamento, quero ver o quão forte que isso vai ficar Enfim, cavaleiros do grau, cavaleiros missionários, fiquem aqui Meus arqueiros, eles não tem nenhuma cavalaria, então a gente pode ficar aqui de boa atirando neles Meus peregrinos aqui, fiquem aqui na frente, vocês tem resistência física pra caramba, então vocês vão segurar de boa Os lanceiros aqui, um de cada lado Homens de armas, um de cada lado Arqueiros, relíquias do grau Opa, não clicou nas relíquias né É meu mouse falhando pra variar Borremond fica aqui, Maga fica aqui Camponeses, aqui pra dar aquele apoio moral pra galera né Beleza, vamos lá, formação aqui Vamos ver, eu quero testar essa força ai Frenesi nos cavaleiros do grau, tá, é um negócio que eu nunca achei que eu ia ver Mano, 165 de força de investida, velho Você tá maluco meu amigo Então vocês acham que pode vir aqui invadir a terra bretoniana e vai ficar por isso mesmo Pode confiar sim, amiguinho Até um certo momento eles não tão nem se machucando Lutando contra antigrandes Super de boaça Boremond, temos aqui um alvo pra você Pera ai, vamos deixar em slow motion aqui pra fazer um charge bonito Na verdade deixa você pausar pra fazer um charge bonito né Porque meu amigo, nós não temos medo de nortenhos A gente tem soldados da bretonia a favor da dama A gente não teme nada Vamo lá Segura o meu exército inteiro de frenesia então Boremond, aquele debuff no cara ai E arregaça Tá, vocês já mataram todo mundo ai Investido aqui na lateral deles Um deles aqui já correu né velho Como você tanca um exército que tá tão forte assim Corre não pô, fica aqui pra gente brincar mais pouquinho Vocês acabaram de chegar? Fala pra vocês que esse charge até arrepiou aqui hein velho Nem tenho vergonha de admitir Acabou o uso do grau 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 Acho que frenesi mais de 70% de essência física é um combo meio mortal para qualquer facção Os arqueirinhos estão arregaçando Correu... O senhor deles ainda não... Correu agora... Acho que acabou Só quero ter a satisfação de ver o senhor deles caindo e dar uma perseguida para ganhar mais experiência Pelo visto o exército não cansou não, só alguém ficou ofegante ali Acho que foi só os camponeses... Não, esse aqui também ficou um pouquinho Aqui tem quantos? 15... Vou acopilar lá vocês 4... Pode ignorar 14... Deixa só a cavalaria agora aí... Nem usei magia... Usei uma só para fazer show off Tá... Morreu... Persegue outro grupo É uma pena que isso aqui não tira velocidade Esse grupo aí já era também né... 7 unidades Esse daqui... É só pagar a experiência... Eu sei que eles vão sumir tá gente Ah... 11... Acelera mais... Acabou... Beleza... Leif... Só veio aqui e faça vergonha... Tá achando que a Bretonha é brincadeira meu querido? Bom agressor... Um bom ataque requer guerreiros experientes e superioridade numérica Obtido ao vencer batalhas ofensivas Cavaleiros mais 30 a liderança mais 3... Dimensão da hora de liderança mais 30% ao atacar Bruxo itinerante... Instinto, sorte e nenhum treinamento formal e magias Tem como dar errado? Acho que não Ah... Queria até ter aquela caveirinha lá que dá 20 mil... 20 mil talques né velho Eu ia ficar bem feliz... Achando ela Ah... Lança da Bretonha... Um bom de vestido mais 24% Velocidade mais 5... Ah... Já sou bem rápido né... Então... 3 levels pra pegar meu hipogrifo e a massa bestial ainda Ah... Melhores cavaleiros missionários... Melhores escudeiros... Eu ainda não tenho nenhum escudeiro então não tem por que pegar isso Mais vida... Mais armadura... Acho que mais armadura né... Pra ele estancar bem... Ah não... Põe em defesa corpo a corpo... Que aí ele consegue se desviar melhor dos ataques Takara Xifian... Espero que você não esteja abandonando sua província pra nada porque... Eu dei a província inteira pra você né velho... Então por favor... Aproveite essa oportunidade Vamos ficar aqui em Maremburgo... Menos 3 aqui... Mas já bati em 2 facções que você... Ah... Nem quer pra acreditar em agressão agora... Eu não to entendendo você Lu... Porque... Meu querido... Pera... Eu posso comprar e gastar o Artois? Ah tá... Eu só queria esse aqui velho... Daqui 3 turnos eu vou fazer confederação com o Artois... Aí eu vou poder fazer... A compra de Gizorelx aqui... Eu só vou confederar com o Artois pra conseguir emendar com o Maremburgo... É o único jeito de eu conseguir enviar a campanha pra frente gente... Mas não vou fazer confederação com todos os outros do caso... Só pra vocês entenderem a minha situação né... Porque sem comércio a gente não vai conseguir ir pra lugar nenhum aqui... E já era pra eu estar fazendo alguma cruzada... Se eu estivesse fazendo meu comercinho de boa... Conseguir manter um exército cheio... Mas sem isso vai ficar meio difícil... Mas agora que eu bati nos Orcs e no... Em Norska... O Coroner vai me amar... Então vai ser bem fácil comprar a cidade depois... Vamos fingir na nossa história fictícia aqui... Por isso que é fingimento... Que o Duque de Artois... Esqueci o nome dele... Não é que é seu nome meu querido... Chilfroy... Acho que é Chilfroy... O Chilfroy... Observando a ameaça de Mussilon... Decidiu se juntar-se ao Duque de Bastoni... Para montar uma facção mais forte... E unificar seus exércitos para... Tentar por fim ao reinado de terror do Duque Vermelho... Então por isso que a gente vai fazer confederação com ele... O rei embora não aceitou muito bem essa aliança... Possuindo uma cidade aqui na província de Artois... Ele não estava disposto a ajudar nessa empreitada... Então por isso a gente vai ter que pagar uma quantia... Para ele devolver a cidade para a gente... Então essa é a mini história que eu acabei de bolar... Só para a gente ter a cidade inteira da província... Os anões estão cuidando aqui... Então não vai ter rebelião tão rápido... Tradições locais de mortos-vivos... Eu sempre esqueço de baixar o mod que tira essas tradições locais... Acapalha muito isso aqui para a máquina cuidar de corrupção... Skaven Lair em Maremburgo... Eu tenho que gastar 1000 aqui... Eu ganho dinheiro e tenho que gastar nessa bagaça... Nenhum tesouro perto... Aqui também parece que não tem nada... Difícil... O Império está de boa ali com a cidade deles... Vai ter outra rebelião aqui, meu querido... Se eu conseguisse juntar esse dinheiro aqui... Já dava até para melhorar a cidade e melhorar a guarnição... Mas... Está difícil... Mas não aumenta velho... A relação pública com esse cara... Acesso às tropas... A lenda de defesa... Vamos lá Império... Precisando estamos aí... Eles aceitaram... Nem acredito... 3200... Midland... Não! 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 Carcassone... Carcassone... Dá uma quantia para ajudar velho... Estou aqui lutando com um monte de gente... Você está aí de Buenas... Brigando com os Elves... Que nem saíram... Não! Eu vou até tentar fazer amizade com esses Elves aqui... Espera aí... Ah... Você não gosta de mim... Só porque eu tenho tratado... Ah... Ele gosta de mim porque eu tenho tratado... Mas não gosta de mim porque eu tenho tratado com Carcassone... Aí... Olha... Isso aí velho... Sem mágoa... Vamos... Esse é amiguinho... Não tem nada contra vocês... Eu quero matar outros inimigos... Mesmo porque é um porre lutar com vocês mesmo... Então... Eu poderia melhorar aqui o... O nosso... Moinho... E aumentar a renda da fazenda aqui... Só que... Ia acabar todo o dinheiro... Quero ver se eu junto para melhorar a cidade aqui... E... Tiremos... Em... Tevemos... differential... Ent vendo aqui? P وت my 제ijaros... Entendu o dinheiro ainda! Trânsis com tipo de ruptом... Devemos ter between students! leta né... Tiremos ter comparação! Dê... Tiremos ter moitohão! D медi lovely lembrados... Mais um turno a gente faz confederação com o Arto A aí, vai dar um boost na nossa economia Eu só pretendo confederar com o Arto A mesmo, eu ia fazer uma campanha sem confederação, mas não contei que o Coronet ia atrapalhar pegando esses Orelgos ali Dependendo da posição que você nasce, é super de boa você sem confederação, o problema é que aqui no Warhammer, para você conseguir fazer comércio, as facções tem que ter um caminho até a sua capital Pelo que eu lembro, então se eu não conseguir ligar Marimburgo em Bastoni, eu não vou conseguir fazer comércio pelo mar E é onde eu vou ganhar mais dinheiro, porque eu vou fazer amizade lá com os Elfos Nobres, com as facções do Império Então é ideal que a gente tenha comércio aqui para ajudar a gente Tá, construímos aqui a Vila em Marimburgo Daria para melhorar esse negócio de Sinabro aqui, ajudar bastante a nossa renda de comércio né Ahn Vou construir um negócio de ordem pública, aqui da guarnição Sinceramente eu prefiro melhorar o negócio de comércio E aí, colonel, minha querida Acordo comercial está alto hein Será que finalmente vai? Você se ligou aqui no acordo comercial, que é só porque eles vão ganhar dinheiro eles querem fazer né Ele não quer pagar né, aparentemente Maldito Muito bem Não vai, eu aceito só esse aqui Eu acho que não está bem assim porque eu consegui fazer acordo comercial com o guarnê Eu não tenho ligação com ele sem ser para o Marimburgo Não sei, não sei se tem a ver porque a cidade dele está no meio da minha província também Enfim, mistérios Ahn Tá, só está devastado aqui aparentemente né Não, mas tem alguma condição que está aumentando a corrupção do caos ali Não sei bem o que Alguém mais quer fazer um acordo comercial comigo, aparentemente não Triste que eu vou perder meus bônus aqui daqui 4 turnos né Meus bônus de batalha Meus bônus de batalha sendo que eles seriam excelentes para enfrentar Mucilão Só que eu ainda não consegui acessar as tropas com aqueles malditos Só um acordo comercial e pacto de inagressão Batei Mucilão com tudo isso ali de bônus Ia ser uma maravilha Tem um tesouro aqui E 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 Pacto de inagressão? Com certeza, só vamo! Eu sou a lei, obtido passar turnos em uma região com ordem pública baixa Aurelio Chega do guerreiro, até que é bom, reduz o dano da arma E aqui tem o que? Tudo com boi e monge Analogia pesquisada, Artoaz, onde os ducados unificados geram lealdade ao unificador Alvoroço do caos Numês negras se aglomeram ao norte Há rumores de que as tribos bárbaras que vivem à sombra do caos Firmaram uma trégua em suas batalhas pela atenção dos deuses do escuro E agora se aglomeram em um só bando As ordens se fortalecem, sugando no caos Parece só uma questão de tempo até que a represa se rompa E a maré de ruína assole e engula o velho mundo Destruindo e corrompendo tudo em seu caminho Reúna suas forças, aqueça os músculos para a guerra Erga altas muralhas e convoque guerreiros para sua bandeira Depois molde-os com a dureza da batalha Assim, quando chegar o momento da tempestade, talvez você sobreviva Meu querido, a gente chequei os cavaleiros da Bretonha Você acha que a gente tem uns carinha vestidos de preto, velho? Uns góticos suave Aurelio, vamos colocar para você Defesa corpo a corpo Tá, Artoar, é hora, meu querido Não quer fazer confederação Não quer fazer confederação, né? Por quê? Minha relação já está mal boa com vocês, velho Sem problema Faz aqui, ó Se essas tropas Já é um dinheirinho Coronel Coronel Vocês são as tropas, por favor Eu não quero Eu atraso que é esse rei na minha vida Decreto da maré verde Eu não sei para onde que eu vou primeiro da cruzada Eu queria que vocês me informassem nos comentários Onde vocês acham que eu deveria fazer uma cruzada primeiro Menos os ovos da floresta, tá gente? Porque eles eu não vou atacar Esse aqui Eles eu não vou atacar, não tem porquê Liderança mais 5 unidades de multidão de camponeses Regerada por fazendas Ia ajudar bastante Pega esse aqui Vai demorar 20 turnos, mas Eu não pretendo fazer mais nenhuma confederação Então, tudo bem Não pesquisar o resto aqui Tudo bem que aumenta a contribuição de vassalos, né? Aqui ia dar 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 De contribuição de vassalos Ia ajudar bastante Ah, e aqui 40, né? O total Se eu pesquisar tudo isso aqui 40 turnos Pelo menos todos eles iam me adorar E eu ia ficar com relações muito boas com o pessoal do Império E o Reino dos Anões É, vamos pesquisar tudo isso aqui, vai Tem tecnologia por muito tempo aí então Pô, até o Império deixa eu andar na província deles e o outro não deixa Ahn, que inimigo que eu posso caçar agora? Sinceramente eu não sei Pô, bom é um monte Vamos voltar por aqui, ó Que o Império tá de boa da gente andar na província deles mesmo? Construções O que que tá se parando com a opção aqui de construções, velho? Como assim? Não entendi Tá aqui Tá aqui em Montfort, vamos melhorar a fazenda Nossa renda fica aí no máximo Não no máximo, né? Porque ainda tem que melhorar bastone, mas Por enquanto, o máximo Tem que ver o nosso óleo Mais uma diferença Lá 9 Tá aqui E aí Tchau Tá aqui Tchau 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 Lembrando pra galera que acompanhava as lives no Youtube As lives agora estão sendo feitas na Twitch O link tá na descrição dos vídeos aí também Das redes sociais Twitch.tv Barra Zanijão Mesmo nome do canal, tudo minúsculo Então segue lá Porque as lives estão acontecendo lá agora Porque a Twitch é mais divertida pra fazer vídeo ao vivo Espero que eu não desça agora que eu tô recuando aqui Lionese foi destruída Por Mocilon Agora é a hora da gente agir Pelo visto Triste dia para a Bretonha Pô, cadê seu exército, Alberic? Pra fazer o ritual lá perdeu o exército inteiro Ainda não quer fazer confederação Por algum motivo que eu não sei qual Nem aqui Estranho, a galera tá meio adiantando assim Bom, eu vou ter que recrutar aqui Provavelmente algumas infantarias extras pra conseguir brigar com eles Deixa eu tirar eles aqui Puxa, eu saí da cidade e ainda aumentou Acho que daria pra pegar mais infantaria Na verdade não dá porque cobra do negócio de camponês Minha infantaria ia ficar negativa se eu fizesse isso Eu ia ter que passar essa infantaria aqui pro Pro Borremont Então eu vou tirar esses caras aqui Deixa eu ver Eu tenho Dois antigrandes Esse aqui também é antigrande Então três antigrandes Quatro infantarias E tenho mais infantaria A melhorzinha que tem agora no momento é essa aqui Dois turnos pra acabar meu bônus Triste Justo agora que eu ia pra cima de Mucilon Eu devia ter pesquisado o negócio dos mortos-vivos, né Vou colocar no próximo turno Eu ia encerrar com a Nortoada esses dias e se confederar comigo Mas o vídeo já tá ficando grande e fica difícil, né Pra ficar esperando Bem raro ver o Duke Vermelho saindo de Mucilon pra se expandir É que Laionez vacilou Laionez começa com um exército cheio Aí eles fizeram aquele rito lá que nasce um exército fraco Aí eles dispensam metade do exército pra conseguir manter os exércitos E acaba ficando com dois exércitos extremamente fracos Aí como é que ele vai defender, né Só porque eu queria deixar o Mucilon vivo pros Duke ter o que fazer Enquanto eu ia me aventurar pelo mundo Eu pegaria Mucilon primeiro, porque é onde tá todas as construções importantes dele É que Laionez ele não tem construção nenhuma ainda Só que se eu cercar Mucilon, como tem muralha eu não vou conseguir atacar Isso que é o problema Aí ele vai descer com o exército do Duke e me bater em campo aberto E pro tanto de unidade que ele tem ali, não vai ser nada bom Então provavelmente eu vou ter que ir pra Laionez primeiro pra bater no exército dele Ele tá até montando um segundo exército ali agora A Liora que subiu de nível, vamos colocar ela no Unicorn aqui Pra ganhar movimentação no campo de batalha Com a testa adornada por um chifre em espiral Essa nobre montaria leva a donzela onde quer que precisem dos dons mágicos dela Ok A Maremburgo tá com a ordem pública baixa Porque por algum motivo tá subindo essa corrupção aqui do caos E pelo visto vai subir até 100%, não tô entendendo Tem 200% de Imaculada e 100% de corrupção do caos Como assim, velho? Ah, sei lá Bom gente, eu vou encerrar essa parte por aqui do Borremond Porque já tá meio grande o vídeo Então na próxima parte a gente vai tentar ali resolver a situação em Mucilon Que o Duke finalmente decidiu partir pro ataque Então a gente não pode ficar parado ali dos nossos irmãos da Bretonha morrendo Então se você gostou do vídeo, deixa seu like aí embaixo Compartilha o vídeo com os amigos Se inscreva no canal se você ainda não estiver inscrito Vejo vocês na próxima parte da campanha do Borremond E tchau